Olá, termina hoje o prazo para se inscrever nas universidades de origem, na mobilidade estudantil e interinstituições do semestre 2019.2 na Universidade Federal do Vale do São Francisco. Se você estuda na FACAP, IEF Sertão, UNEB ou PE, está matriculado regularmente e deseja cursar alguma disciplina na Univasf, acesse o edital no site portais.univasf.edu.br e confira todas as informações. Hoje também acontece na sala 11 do Campo Sede em Petrolina uma palestra gratuita e aberta com o tema Desafios e Perspectivas da Atuação do Biólogo nas Análises Clínicas no Vale do São Francisco. Vai ter certificado para os participantes. A palestra é promovida pela Liga Acadêmica de Saúde e Biotecnologia da Univasf. No próximo sábado vai ser realizado no auditório do Espaço Plural o seminário Quilombos e Extensão. No evento, o debate é sobre quilombos contemporâneos e históricos. As inscrições podem ser feitas até quinta-feira pela internet e são gratuitas. O formulário está disponível no neafrar.blogspot.com Até a próxima e uma boa semana!